Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, continuando os eventos como policial, 3 eventos no mapa, eu vou escolher esse aqui para começar, é um evento Hot Pursuit, em que 5 corredores estão dirigindo ou Dodge Viper ou Shelby GT500, Super Snake, o evento na distância de 22 km, Para este evento eu tenho disponível o Dodge Viper, somente ele, O Units, nós temos uma situação alta prioridade no Rockingham Road. Contact. Watch the road, those razors are using spikes. O Units, weimound. O Units, weimound. O Units, weimound. O que é isso? O Unido, clear to you, Spike Strips, I repeat, Spike Strips are now authorized, over. Spike Strips deployed. Monitoring of system overload, are you okay? Monitoring of system overload, are you okay? Watch out, suspect, there's a Lisa Spike Strips. I made contact, he is sustained from damage. Attempting an EMP lock signal, take a base of maneuver. Units, you are clear to you, Spike Strips. Spike Strips has failed to slow the target, suspect is still on the run. I got him. I got him. I got him. I got him. knew he is over. You are in need. Was it on the ground? O suspeito foi derrubado. Os policiais têm o suspeito em casa. Esta coisa está terminada. Legal, dois novos incentivos. Eu fui promovido a patrulheiro nível 2. O novo veículo de busca é o Alfa Romeo 8C Competione. Para continuar, vamos escolher mais um evento no mapa. Vou escolher esse. É mais um evento Hot Pursuit, em que eu tenho que parar sete corredores e a distância do evento é de 18.4 km. Para este evento temos o Aston Martin DBS, a Lamborghini, o Panamera Turbo, o Corvette e o Viper. Eu vou escolher a Lamborghini. Aston Martin DBS Aston Martin DBS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Vamos ao passo a passo. All units robot-can-a-reported aniversário. Backup requested. Robot-can-a-dispass, please advise on target position. Monitoring spike strip release in your- Watch out! Suspect has released a spike strip. Ticket has been issued. Suspect has crashed. Revealed suspect has crashed. 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 It's over. Perfeito, mais uma medalha de ouro. Dois novos incentivos. Três novos incentivos, na verdade. Equipamentos melhorados. Bloqueio nível 3. Roblox é o SBPD em associação com a Porsche. Mais equipamentos melhorados. Helicóptero nível 2. SBPD, unidade de apoio ação. A tecnologia de detecção pode agora traçar target de perseguição, mesmo quando usando túneis. O tempo na estaciona aumenta para suportar múltiplas desfixas de desfixas. Um novo veículo de busca. É o Bentley Continental Supersportes Coupé. Vamos escolher mais um evento para continuar. Vou escolher este evento. É um evento interceptador. E eu tenho que parar um Porsche 918 Spyder. Para este evento eu vou escolher Lamborghini. Rêtação com a PSA. Rêtação com a PSA. Aplausos 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 Os municípios Aplausos Onde está? O CIDADE NO BRASIL Perfeito, medalha de ouro, o corredor tentou me enganar ali mudando de direção, mas mesmo assim não deu para ele, um novo prêmio, dois novos incentivos, nova unidade disponível, um novo veículo de busca, a Mercedes-Benz SLS AMG, vamos escolher mais um evento no mapa para continuar, vou escolher esse aqui, é um evento Hot Pursuit, e eu tenho que prender 5 corredores, eu tenho que escolher um carro bem rápido, a distância do evento é de 22.8 km, para este evento eu tenho o Bentley Continental e o Ford GT, eu vou escolher aqui o Ford GT, All units, we have a high-priority situation on Rockingham Road. I've made contact, he has sustained some damage. Weapons systems are down, suspect is using a jammer. Spike strip deployed, suspect has evaded the spike strip. All units, you are cleared to use spike strip. EMP activated, acquiring target lock. EMP has missed the target, EMP has missed the target. All units, all units, continue pursuit, over. Satellite connection down, all units 3 are being jammed, eyes on target. All units, all units, local EMPs are now authorized to use for PE, EMPs are a go. Suspect is ran, for the suspect's fault. Spike strip deployed, we are showing spike strip deployed at your location. Suspect has missed the spike strip, suspect has missed the spike strip, better luck next time, over. We are going to cut it. We are going to cut it. This is aerial protection confirmed, suspect has been mobilized. Make contact, my vehicle has taken damage. We are going to cut it. We are going to cut it. We are going to cut it. Look out, spike strip. Check it. We are going to cut it. . 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 O que é isso? Perfeito, mais uma medalha de ouro, esse foi um evento não tão fácil também. Já que os corredores interferiram no meu sistema diversas vezes, mas acabou dando certo, um novo prêmio, um novo veículo de busca, é o Maserat 4 Port Sport GTS. Para continuar, vamos escolher mais um evento no mapa. Escolher esse, é um evento interceptador, esteja preparado caso seu alvo tente jogar para fora da estrada. Beleza? Eu tenho aqui o Bentley Continental, e o Ford GT, eu vou escolher o Ford GT. E aí A CIDADE NOVA 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 Perfeito, suspeito, preso, mais uma medalha de ouro, deu um pouco mais de trabalho porque ele tentou esboçar uma certa reação, mas não deu pra ele também. Não desbloqueou nada, vamos para o mapa escolher mais um evento. Vou escolher esse, é o evento interceptador, mantenha sua habilidade volante afiada para entrar em contato com o Aston Martin 177. Novamente vou escolher o Ford GT. Novamente vou escolher o Ford GT. A CIDADE NOVA 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 Os 5 A CIDADE NOVA O destino está usando um jammer. Contact. Perfeito, suspeito preso, mais uma medalha de ouro, esse deu um pouco mais de trabalho porque eu suspeito de não me atrapalhar diversas vezes, chegando até a desativar meu equipamento algumas vezes. Dois novos incentivos. Eu fui promovido a patrulheiro nível 3. Um novo veículo de busca. É a Lamborghini Murcielago LP640. E para finalizar, eu vou escolher mais um evento no mapa. Vou escolher esse. É um evento Hot Pursuit. E a distância do evento é de 24.7 km. Para este evento, eu vou escolher a Lamborghini Murcielago LP640. E para aceitar, eu vou escolher mei e de 20 minutos. Para o próximo vídeo, ela chega É para sair. O que é isso? 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 Perfeito! Suspeitos detidos! Mais uma medalha de ouro! Foi um evento bem divertido Por conter carros exóticos Que são super carros bem rápidos Legal, um novo prêmio Um novo veículo de busca É o Ford Shelby GT500 Super Snake Então é isso aí galera Esses foram os eventos de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu gostei Eu continuo no próximo Um grande abraço e falou